Então agora a segunda parte do nosso tutorial. Uma vez baixado o arquivo, eu vou clicar no botão direito em cima dele e vou descompactá-lo. Eu uso o enra, você pode usar um zip ou qualquer outro programa que descompacta o arquivo zip. Vou selecionar a opção extrair aqui, ele vai extrair esse pacote, esse arquivo chamado setup.exe. Uma vez extraído esse arquivo, eu posso executá-lo, clicando duas vezes sobre ele. Vai preparar a instalação, tela de boas-vindas, clique no botão next. Confirma a opção de selecionar o tipo de instalação typical, clique no botão next. Vai dar as informações sobre onde vai ser instalado o mais que ele serve, clique no botão install. Ele vai agora iniciar o processo de preparação de cópia dos arquivos, isso pode demorar alguns minutos, dependendo do seu computador. Validando a instalação. Ele está agora copiando os novos arquivos. Vamos aguardar o término para iniciar a parte de configuração. Prontinho, ele instalou. Ele vai mostrar duas telas sobre informações do MySQL Enterprise, basta você clicar em next e next. Ele vai finalizar a instalação. Pronto. O processo de instalação está completado. Verifique agora se a opção configure MySQL Server Now está marcada, que nós vamos configurar o MySQL Server agora. Clique no botão finish para terminar. A próxima tela que aparece é de configuração do servidor MySQL. Clique no botão next. Selecione a opção standard configuration, que é uma configuração padrão. Clique no botão next novamente. Instalar o MySQL como um serviço do Windows. Ok. O nome do serviço vai ser MySQL. Inicializar o MySQL Server automaticamente. Vamos marcar também essa opção incluir o Beam Directory em Windows Path. Que é para você colocar no patch do sistema os comandos MySQL. Deixe marcado e clique no botão next. Aqui ele está perguntando, por favor, sete as configurações de segurança. Aqui é a senha do usuário root. O usuário root é o usuário que tem permissão total no banco de dados. Então aqui você vai colocar a senha que você desejar. Não pode esquecer essa senha. Permitir acessos com o usuário root de estações remotas. Se você quiser que outras estações conectem esse servidor, você pode marcar essa opção. No meu caso aqui eu vou marcar também. Bom, clica no botão próximo ou next. Ele vai executar essas ações aqui. Basta clicar no botão execute para executar todas aquelas configurações que você marcou. Clica então no botão execute. Ele vai executar todos os passos aí. Ok. Arquivo de configuração criado. O serviço do Windows MySQL foi instalado. O serviço foi inicializado com sucesso. E as configurações de segurança foram aplicadas. Pressione o botão finish para terminar. Clique no botão finish. Ok. O meu servidor MySQL está instalado. Vamos testar um acesso remoto, um acesso local. Vou selecionar aqui a pasta de instalação. MySQL, MySQL Service Server. E vou selecionar isso aqui. MySQL Command Line Client. Ok. Clico aqui nele. Ele vai inicializar pedindo o password. Esse password é o do usuário root. Vou digitar a senha que eu coloquei. Pronto. Ele caiu nesse prompt aqui. Se você quiser até dar uma olhada. Ver o que é que tem dentro dele. Show databases. Ele vai me mostrar todos os databases que estão instalados. Informações de esquema. MySQL, que é um database padrão do sistema. E um database de teste. Ok. Se você conseguiu entrar até aqui. Então quer dizer que o seu MySQL foi instalado corretamente. Se você não conseguiu. Então você deve inicializar novamente todo o processo de instalação. Ok. Para sair daqui basta digitar exit. Pronto. Agora nós vamos passar para o nosso próximo etapa. Que é a instalação do cliente de acesso MySQL. Ok. Então até o próximo tutorial.